O sistema reconhece as características faciais imediatamente e fornece no equipamento mesmo alguns dados de quem passou por ali. Alunos, professores e pais serão cadastrados. Gostei muito, vai ser mais usado, né? Assim que o aluno entra, os pais ou responsáveis recebem uma mensagem por aplicativo, avisando que a criança já está dentro da unidade. O sistema gera várias informações que ajudam a escola a estabelecer estratégias de ensino e até reduzir custos. Avaliamos que nós perdemos muito com desperdício de merenda, nós acreditamos que perdemos muito com modulação de professores. Hoje os professores são modulados por instituição via planilhas, andamento de processo, situações arcaicas. Hoje eu utilizo pessoas para andamentar processo. Com esse sistema nós não precisaremos mais, uma vez que o sistema tudo vai ser integrado, vai ser digital. Então nós economizaremos com o pessoal, com merenda, nós teremos condições de trazer ao diretor informações de qual região de Goiânia que ele pode comprar mais barato. Além de mais facilidade, o sistema significa mais segurança. Os pais saberão no início quem está deixando o filho e quem está pegando o filho na escola. Então isso é uma segurança muito importante que os pais às vezes se preocupam por estarem trabalhando e pedir a pessoa para buscar. Quem vai buscar a criança na escola? É o tio? É o avô? É a mãe? É o próprio pai? Então hoje a segurança através da tecnologia é de grande valia nas nossas escolas. E hoje é a nossa primeira escola que estamos implantando esse sistema tecnológico. É com muita alegria que viemos aqui hoje para lançar esse programa que teremos, na verdade, em todas as nossas escolas e em todo esse mês da nossa cidade de Goiânia. O reconhecimento facial é uma das 22 estratégias do sistema Conecta Educação, que inclui muitos outros serviços. Entre os módulos, o principal é a gestão escolar integrada. Então nós teremos gestão didático-pedagógica, geração de provas, mapa educacional, georreferenciamento das nossas escolas, boletim online. O sistema Conecta Educação é um programa inédito em Goiânia e começa a valer já a partir dessa quarta-feira aqui nessa escola, no residencial Itamaracá. A unidade é a primeira de 372 que vão receber a tecnologia. A previsão é de que o sistema esteja em operação em toda a rede de ensino até o final deste ano. É uma proposta de escola e cidade inteligentes. A cidade inteligente é um projeto que faz parte do nosso plano de governo e esse sistema que estamos instalando nas escolas já faz parte também do nosso programa Cidade Inteligente. Nós teremos o sistema virtual, o sistema inteligente, a tecnologia, não somente na educação, mas na saúde, na segurança, na mobilidade. E dentro dos próprios órgãos da prefeitura teremos todo o processo de tecnologia avançado para que nós possamos também avançar com a nossa cidade. E dentro dos próprios órgãos da prefeitura teremos todo o processo de tecnologia.